Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! São Francisco do Conde Bahia, presidente Edário de Oliveira, vice-presidenta Luciana dos Anjos, regente Luciano dos Santos, Mó, Nailton, coreógrafo, Renan, Sabateri, Baliza, Priscila, Balizador, Maurício, histórico, Abolustic se tornou bicampeão baiana em 2017 e 2018. Mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com vocês, pra vocês, vamos seguir em julgamento! Enjuntaremos! Irmão! 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Atenção comunhante da arma mágica! Legenda por Sônia Ruberti